A CIDADE NO BRASIL Bom dia, Luís. Estou a estar muito calmo, não está? Está calmo, sim, Sr. António. Então o que é que vai ser hoje? É o costume. É o costume, é. É o costume e não passamos disto. São as empresas a fechar e o desemprego a aumentar. A educação é o que é. E a justiça não funciona. Ou isto muda ou não sei onde vamos parar. Só se lembram de nós quando há eleições. E depois ninguém nos dá ouvidos. Se isto fosse comigo. Porra! Ouçam mais as pessoas! NovoPortugal.eu 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 O primeiro programa eleitoral feito por todos. Feito por todos. Sim. Onde todos, mas mesmo todos, podem participar. Fazer as suas propostas. Comentar as propostas dos outros. Apresentar alternativas. Votar nas várias alternativas. Adicionar vídeos e documentos de suporte. Enfim. Uma forma acessível, aberta e transparente de participação. Palavras sábias, Luís. Palavras sábias. NovoPortugal.eu NovoPortugal.eu Eu participo. Palavras sábias. Palavras sábias. Palavras sábias. Palavras sábias. Palavras sábias. Palavras sábias. Palavras sábias.